Bom, agradecer mais uma vez o vosso registro para terem esta plataforma, para terem esta planilha. A planilha divide-se em três áreas distintas, uma de instruções que está aqui e que vocês devem ler, outra que é os dados basicamente, é os dados da análise que vocês devem introduzir, chamam a vossa atenção para os métodos de tração, que são muito importantes para as coisas baterem certo e as unidades de medida dos próprios nutrientes. Este bloco aqui é as diferenças com o ideal e com o que tem a amostra, portanto neste caso temos que fazer 7 ppm, temos que introduzir no sol 7 ppm, nesta zona aqui temos a solução de sol e a solução de sol também vem na análise e chama a especial atenção aqui para esta zona que é a zona da tabela que eu vos disponibilizei também, ou seja, como é que isto funciona. Esta grau de saturação em nós vem daqui que é a cópia disto, ok? E nós vamos tentar descobrir qual é que é o grau de saturação de base que a gente quer para um determinado pH, neste momento temos 5 de pH com 62, vão à tabela e vão procurar o 5 de pH e onde é que bate o 62 de grau de saturação, portanto é esta linha laranja, ok? Vamos seguir a esta linha laranja, imaginem que querem o pH a 6,5, ou 6,5 linha laranja andará à volta dos 90, dos 90, e então vão à tabela e metem 90, ou seja, este valor aqui vai estar entroncado com as necessidades, ok? 5 toneladas por hectare de carbonato de cálcio, ok? Depois disto tudo, se for necessário aplicar, ele vai-vos dar aqui uma indicação de quilos por hectare. Nesta zona, temos uma zona de relações de cálcio-magnésio e de potássio, com magnésio e de cálcio-potássio, portanto isto depois há aqui umas relações que podem provocar algumas carências. E aqui, uma zona de comentários que vocês podem depois ler. Era isto que eu tinha para mostrar e para partilhar com vocês, vou referir ainda que isto é para a instalação de culturas permanentes, porque para fertilizações de manutenção, isso será uma outra oportunidade que eu vou explicar como faço. Um abraço e até à próxima!